Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Boa tarde, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 11 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, link da matéria, e também você que quer nos ajudar, dá um pulinho na descrição, tem ali conta bancária, quem quiser pode ajudar em qualquer valor. Gente, é o seguinte, mais uma daquelas ações petistas, moralistas, que parecem ser alguma coisa, mas que não passam de massa de manobra. Enfim, eles costumam defender causas que na verdade são apenas hipocrisia pura. E um deputado quebrou uma placa esses dias, e aí o PT caiu de pau em cima e fez aquela choradeira que eles fazem de melhor. Eu só acho engraçado o seguinte, eles passaram 16 anos no poder e não ajudou essas classes, mas vive falando em defesa delas. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações e vamos embora. Olha só isso aqui. Conselho de Ética instaura processo contra a Coronel Tadeu. É isso mesmo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Deixa eu descer aqui. Aqui, pronto. Aqui, ó. Vê só que interessante. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaura nesta quarta-feira, 11, um processo contra o deputado Coronel Tadeu, PSL, de São Paulo, por conta da atitude do deputado de quebrar uma placa, uma das placas da exposição que falava sobre o genocídio negro na Câmara. A representação foi apresentada, adivinha por quem? Pelo PT, que acusa o deputado do PSL de racismo e quebra de decoro parlamentar e acredita que o Coronel Tadeu pode até perder o mandato por conta disso. Eu acho bem interessante essa colocação aqui, porque assim, eles passaram 16 anos no poder e fizeram o quê? Nada. Usaram a classe negra como massa de manobra, vitimizaram, não fizeram absolutamente nada para melhorar a vida dessas pessoas, mas vivem falando em defesa delas. Eu achei muito... E aí falam que entram com a ação contra o cara porque ele quebrou uma placa. Agora, ele não quebrou a placa por conta do racismo, e sim por conta da forma que o racismo foi colocado ali. Continuando. Vamos lá, cadê? A destruição da exposição trata-se de ato de extrema gravidade que reforça as estatísticas de uma cultura racista e de violência diária contra a população negra, conforme demonstram os dados da própria exposição. A violência cometida contra a exposição é um símbolo da violência contra a população negra. Trata-se de crime repugnante que atinge não apenas a população negra, mas toda a sociedade brasileira. Argumenta o PT na representação que foi assinada pela deputada Glaise Hoffman, PT, e será instaurada nesta tarde pelo Conselho de Ética. Eu acho engraçado que uma mulher que é réu, que é corrupta, roubou o país, quer dizer que a atitude do deputado em quebrar a placa, depois vocês vão entender porque ele quebrou a placa, não tem nada a ver com racismo, mas enfim, quer dizer que a conduta do cara é uma quebra de decoro parlamentar. Roubar o Brasil, quebrar o país, afundar o Brasil, roubar os aposentados como ela tem participação, na previdência social e tudo, isso aí não é quebra de decoro parlamentar, não. Continuando. Bom, deixa eu ver aqui... Ainda segundo a representação, o Código de Ética da Câmara assevera que é incompatível com o decoro parlamentar e é punível com a perda de mandado à prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular. E o PT acredita que todas as leis de combate ao racismo e à intolerância e de proteção desses segmentos da sociedade brasileira foram violadas pelas ações e condutas do representado. Quer dizer, usar os negros como massa de manobra não tem problema nenhum. transformar eles em gado pra conquistar seus votos e, enfim, não tem problema nenhum. Volto a repetir, 16 anos no poder. O que foi que o PT fez pelos negros? Nada. Mas uma exposição de papel, de placa que não... Na verdade, nem deveria estar na Câmara isso aí. Os caras deviam estar fazendo projeto na Câmara. Estar trabalhando pelo Brasil. Tem nada a ver com racismo isso. Agora ficam fazendo essas exposições aí pra... E outra, isso aí é com dinheiro público. Exposições com dinheiro... Pra ficar chamando atenção pra uma coisa que não existe. Mas tudo bem, vambora. O PT pediu, então, a instauração de um processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Contra o Coronel Tadeu. E o Conselho de Ética da Câmara convocou uma reunião para a tarde dessa, quarta-feira, com o intuito de dar prosseguimento a essa representação. Nesta sessão, o presidente do colegiado, deputado Juscelino Filho do DEM, vai sortear uma lista triplice de deputados para poder definir, entre as opções sorteadas, o relator do processo contra o Coronel Tadeu. Bom, como determina o regimento do Conselho de Ética, nem os deputados que são do mesmo partido e do mesmo estado do representado, nem os deputados do partido que apresentou a representação poderão relatar o processo. Ficam de fora do sorteio, portanto, os integrantes do colegiado que são de São Paulo, do PSL e do PT. Bom, pula aqui. Depois do sorteio dessa lista, triplice Juscelino deve indicar até a próxima semana o relator do processo. Esse deputado terá 10 dias úteis para apresentar o parecer inicial sobre a representação indicando se o Conselho de Ética deve avançar com a investigação ou arquivá-la. Se o relator e o Conselho de Ética acatarem o pedido do PT depois dessa análise preliminar, começa a fase de instrução probatória do processo. O Congresso em Foco procurou o Coronel Tadeu para saber o que ele pensa sobre esse processo, mas não foi atendido até a publicação desta reportagem sobre o genocídio negro. Contudo, o deputado revelou a este site que estava feliz por essa iniciativa. Aí aqui tem um vídeo, vocês podem entrar, né? Para assistir ele aqui. Mas eu não vou passar para vocês não, vamos para o... porque a matéria é grande. Entenda o caso, vamos lá. O Coronel Tadeu quebrou uma das placas da exposição Resistir no Brasil que exaltava a existência que exalt... cadê? Deixa eu ver aqui de novo, cadê? Peraí que eu me perdi aqui. Aqui. Resistir no Brasil que exaltava a existência e resistência negra no país, na Câmara, na véspera do Dia da Consciência Negra, no mês passado. Ele argumentou que a placa do artista Carlos Latuff acusava a polícia militar de ser uma das responsáveis pelo genocídio negro. A destruição da placa foi gravada. E aqui tem um vídeo mostrando isso aqui, né? Quer dizer, o cara quebrou a placa não é pela questão do racismo, e sim da forma que o racismo é colocado. Porque o PT, a esquerda, eles distorcem. A narrativa deles é colocar os negros, os pobres, no fronte da batalha deles ideológicos para ganhar as eleições. E aí o que eles fazem? Eles acusam a polícia, eles culpam, né, as forças policiais por essas ações. Agora, os bandidos que saem matando a torta e a direita, isso eles não culpam, né? Quando você vê certas coisas, dá a impressão que a polícia sai matando. É negro, pá, derruba. É negro, pá. E não é, gente. Não é. A proporção que eles colocam, o genocídio negro, cara, é inadmissível a colocação. Genocídio. Pesquise o que significa a palavra genocídio para você ter uma ideia do que é um genocídio. Genocídio é o que aconteceu lá na guerra, na Segunda Guerra com Hitler e os judeus. Aquilo é um genocídio, né? Agora, eles ficam pegando. É por isso que a classe negra nunca consegue se levantar. Porque essa turma da esquerda não deixa, gente. No dia que o negro tiver, e pra mim ele tem, eu só vejo essa narrativa esquerdopata como uma forma de desdenho, mas pra mim o negro tem todo o direito como eu, que sou moreno, como pessoa que pra mim não vejo diferença alguma. Mas no dia que, pra eles, o negro alcançar direitos iguais, acaba a narrativa, acaba o discurso deles. Eles não podem deixar que o negro alcance o seu ponto de status, porque acaba com essa palhaçada deles. O negro, pra eles, não importa. O que importa é a representação, é o que eles podem explorar da narrativa negra. Bom, tem aqui o vídeo. Vamos lá. O coronel Tadeu teve o apoio de deputados vinculados à polícia, como Daniel Silveira, do PSL, o capitão Augusto, PL de São Paulo, que é presidente da bancada da bala. Em entrevista ao Congresso em Foco, ele admitiu que não se arrependia da ação. Isso é a mesma coisa daquela placa da Marielle que colocaram lá numa praça, cometendo um crime, que não pode cobrir uma placa de rua colocando outra placa por cima. Isso está dentro da lei. O PSOL fez isso. E quando o deputado foi lá e arrancou a placa, queriam encarcar o deputado. A atitude do deputado, porém, foi criticada pela ampla maioria da casa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dar um sermão no coronel Tadeu no meio de uma sessão plenária. Ele devia dar um sermão no pai dele, corrupto, e nele, como o Botafogo também. Mas não, gente. A placa é mais importante do que a corrupção. A oposição, além de representar contra o deputado no Conselho de Ética, protestou e fez um ato de combate ao racismo para recolocar a placa que foi quebrada pelo deputado do PSL. Cara, o ato também teve confusão. Por isso, o assunto acabou ganhando proporções nacionais e chegou até a programação da TV Globo. E aí tem aqui a Globo de novo. Eu não vou nem abrir aqui, vocês depois podem ver, tá, gente? E aí vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ver. Aqui Globo, deixa eu ver. Aqui da Globo, da Globo, da Globo, da Globo. Pronto. E aqui finaliza a matéria. Gente, eu fico olhando, tem vídeos aqui, vocês podem conferir na matéria, eu fico olhando. se o PT tivesse essa mesma... Ó, gente, me diga uma coisa, aonde uma exposição efetivamente vai ajudar os negros? Sabe o que o PT poderia fazer? Era criar ações efetivas, assim, ó, práticas. Sair desse negócio de exposiçãozinha de placa daqui, de plaquinha dali. Gente, se eles quisessem realmente, se eles se importassem realmente com a classe negra, eles estavam fazendo projetos, eles estavam fazendo ações, eles estavam fazendo alguma coisa pra ajudar de forma direta ao negro. Mas se você prestar atenção, tudo que o PT faz é usar retóricas, falácias. Faz uma exposição pra demonstrar que se preocupa com o negro. Vai lá porque quebrou a placa. Aí é uma ação contra o negro. Não, contra o... Que negro? O cara quebrou uma placa que coloca a polícia militar como a exterminadora de negros. Ou seja, eles criticam um racismo e ao mesmo tempo criam outro racismo contra os policiais militares. Vocês conseguem compreender como é que funciona a coisa? Vamos combater o racismo contra o negro. Genocídio contra negro. No entanto, do outro lado, acusamos a polícia militar. Ou seja, a polícia militar se torna vítima do racismo. Vocês conseguem entender como é que funciona o esquema do PT? O cara não quebrou a placa, gente, porque o cara é racista, não. O cara quebrou a placa foi pela questão da polícia militar estar sendo acusada de ser como se fosse ela que andasse com um fuzil na mão exterminando. Gente, um genocídio, cara. Você não tem ideia do que é um genocídio. Pesquisa o que é um genocídio, gente. É um absurdo da colocação que eles põem lá dentro da Câmara. Nós pagamos isso daqui. Passaram 16 anos. Eu sou contra essa questão da cota nas faculdades e eu vou explicar pra vocês. Porque essa questão de cota é uma definição de racismo. Quando eu digo que um negro pra entrar na faculdade precisa de um empurrãozinho e aí eu crio uma cota, eu tô dizendo que o cara não é capaz. Eu tô dizendo que o cara não tem capacidade, que o cara não tem mentalidade, que o cara nunca vai conseguir, a não ser que ele seja empurrado. Isso é um racismo. Isso é uma afirmação da incapacidade dos negros. Quando, na verdade, é uma mentira descabida. O negro é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. O que muda entre o meu, eu e o negro é só a cor de pele, a pigmentação da cor de pele. Nada mais. A estrutura, a mentalidade, é tudo igual. E olha que tem negro que é muito mais inteligente aí do que muitos brancos. Agora, essa narrativa da esquerda, ela vem desde antes de Lula ser eleito, passou durante, passou durante a eleição, os mandatos do Lula, durante os mandatos de Dilma, e eles nunca fizeram nada pelos negros. Absolutamente nada. Apenas usam os negros para exporem os seus viés ideológicos. Sabe o que é engraçado? Eles fazem um furdúncio desse por uma placa quebrada porque diz que é racismo. Mas eles não saem nas ruas para defender um negro de verdade. Aonde é que você vê um petista fazendo uma ação para defender um negro de verdade? Me mostra? Defender na exposição uma plaquinha quebrada é bonito. Ah, isso aqui foi uma violência contra os negros. contra os negros. Violência contra os negros é o descaso que o governo PT fez durante 16 anos. Quando eles assaltaram a Previdência Social, quando eles assaltaram os fundos de pensões, quando eles assaltaram a Petrobras, quando eles fizeram o Petrolão, o Mensalão, isso sim é uma violação contra o negro porque foi o dinheiro de negro, de branco, de todo mundo que eles levaram. Eles não pensaram nos negros quando assaltaram a Previdência Social e quebraram o Brasil. Eles não pensaram nos negros quando eles criaram um monte de situações aí de corrupção que levou, que foi depois arcada com o dinheiro público. Eles não pensaram no negro nisso, não. Ah, vai ser dinheiro do negro que vai poder, que vai, que vai, que vai cobrir o rumbo que nós estamos fazendo. Eles pensaram nisso? Não. Agora vem com esse papinho de racismo? Desculpa, gente. Mas no Brasil não mora só branco, o Brasil mora negros. E quem paga imposto também é negro. Negro paga imposto. Negro paga em NSS. Todo mundo paga. Então quando eles afundaram o Brasil, quando eles quebraram o Brasil, quando eles roubaram o Brasil, eles também roubaram os negros. E aí eu pergunto, aonde estava a consciência negra deles? Quando eles literalmente deram com o Brasil. Fala pra mim. Não, responde pra mim. Aí vem esse negócio aqui de querer caçar o parlamentar porque ele quebrou uma placa que acusava a polícia militar de ser a genocida. Vamos ter paciência? Vamos ter dó? Quer fazer alguma coisa pelos negros? Faça projetos. Apresente projetos na Câmara. Não é uma exposição. Que a exposição acaba e o negro continua do mesmo jeitinho que estava antes. Quer fazer alguma coisa? É por isso que eu gosto do Bolsonaro. Bolsonaro não separa pobre nem rico. É o senão brasileiro. Não tem nordestino, não tem sulista, não tem... É brasileiro. Não tem pobre, não tem rico, é brasileiro. Não tem homossexual, não tem... É brasileiro. Pra ele não existe divisão. Agora pra UPT existe. Norte, Nordeste, Sudeste, sulistas. Rico, pobre, héteros, homossexuais. Pobres e ricos. negros e brancos. Índios e... Eles separam todo mundo por classes e depois sai com essa papagaiada deles. Um governo que pensa no seu povo, ele pensa num todo. Não é em classezinha separada, Porque o Brasil é gerado por um todo. É negro, é branco, é rico, é pobre, é homossexual, é índio. É tudo que leva esse Brasil nas costas. E quando se faz alguma coisa, se faz por todos. O PT só pensou neles e nos asseclas deles. Até não, Brasil. Vou parar por aqui, porque senão vai longe. Fui.